O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed Carlos Ibanda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed Carlos Ibanda. Na entrada da cidade de Tapes, a Escola Estadual Vicentina é um outro exemplo de participação e integração da comunidade dentro do ambiente escolar. Entre as muitas atividades propostas pela escola, a horta comunitária e a horta dos alunos são dois ambientes que proporcionam integração, conhecimento e trabalho para alunos, pais, professores e comunidade. A diretora da escola, Maristela Farias, falou sobre o orgulho do projeto com os alunos. Olha, eu tento pedir para os alunos participar, a cuidar e dessa maneira a gente vai incentivando eles. Até foram eles que fizeram o plantio de sementes, cada turma vinha e fazia alguma atividade. Agora, no momento, nós já colhemos todas as alpacas, as rúculas, agora temos só o tomate para colher e alguns pepinos, mas as crianças estão sempre presentes. No momento, estamos esperando para fazer novas, e também estamos em final de ano letivo e tal. Assim como a horta, que beneficia a saúde dos alunos, a escola também tem um sistema de reciclagem, canalizando água da chuva para abastecer um reservatório que irriga as hortas e também uma composteira, de onde é extraído a dor. Uma composteira também. Fizemos uma simples, manual, e compramos uma, adquirimos uma, que é bem mais complexa e já está dando resultado. Agora, se está utilizando todo o lixo da cozinha, o lixo orgânico, as gurias da cozinha, da merenda, já vem direto aqui e colocam nas composteiras. Aí, depois, vem os alunos e colocam ali o resto do pátio e mais a terra preta. Economiza e aproveita-se os resíduos. Já conseguimos rabanete, conseguimos pepino, conseguimos rúcula, alface, até lindas alfaces, muito lindas, já foram utilizadas na merenda. E também usamos a água da cisterna, que é utilizada da calha. Quando chove, a gente fez um processo ali para recolhimento da água e é também utilizado. O que dá ainda para a gente fazer agora é, como eu te falei, nós vamos limpar a hortinha e colocar só alface. Até porque a gente doa aqui para os moradores, se a gente não estiver mais utilizando a merenda, que a nossa vai até o dia 20, o ano letivo, ainda tem merenda. Mas as alfaces não vão dar até esse tempo. Mas para não deixar assim, ou a gente também está pensando em fazer a terra e colocar só uma cama em cima para a terra não ficar desprotegida. E aí, em março, a gente retorna com tudo. A Horta dos Alunos teve início com o projeto de Horta Comunitária, realizado pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com as escolas e a Secretaria de Educação. A unidade é os alunos, que é o Manta, o Movimento Assistencial, que também foi quem começou a elaboração das hortas. E mais o pessoal, da volta, que veja, é bom porque eles vêm, se fazem presente, ajudam. E também levam alguma coisa boa para casa, que esse é o mais importante de tudo, multiplicar as coisas.